Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Plantão Tech. E hoje, sério, hoje tá com tudo, porque a gente vai de Tinder a Cyber Ataque Acústico. Eu não sei você, mas eu nunca tinha ouvido falar nisso até agora. Mas não se preocupa, porque eu tô aqui pra explicar pra vocês o que isso significa no final das contas. Mas se você acha que eu vou fazer isso sozinha, temos convidado também. Mas antes de apresentar esse convidado, eu espero muito que você se inscreva no nosso canal. Gente, clica no sininho, porque esse Plantão Tech acontece toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. Então, se você clicar no sininho, o YouTube vai te avisar quando sair mais um plantão. Então, você não precisa ficar se preocupando em decorar quais são as datas e horários pra vocês voltarem aqui e assistir episódios juntinho com a gente. E hoje, não estaremos sós, porque temos a presença dele, Hansen. Vem, Hansen. Eu não aguentei, eu voltei. Oi, gente. Feliz demais estar nesse plantão. Quando eu vi as notícias, eu falei, Cami, deixa eu participar mais uma vez. Eu não aguentei ouvir, porque... Gente, inacreditável. Inacreditáveis as notícias de hoje. Por favor, Cami, eu tô ansioso por elas. Olha, demais. A gente vai... Começamos pelo começo, então, que é Tinder e inteligência artificial. Gente, o que que acontece? O Tinder, ele vai lançar uma inteligência artificial capaz de te ajudar a escolher as melhores fotos, capaz de te ajudar a deixar o seu perfil mais redondinho, ou seja, aumentar as chances de você dar o seu match. É isso mesmo, porque uma vez que você consegue se apresentar melhor, colocar fotos melhores, bom, aumenta aí a chance de você conseguir o seu match. Cara, olha isso. Gente, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Gente, eu vi a notícia, eu fiquei um pouco incrédulo, assim, porque a inteligência artificial, ela consegue fazer comparações e projeções e cenários diversos. Ela vai te ajudar a escolher as melhores fotos, estão caminhando para as melhores frases, para os melhores conteúdos e vão te recomendar para as melhores pessoas. Aí eu fico pensando, pessoas vão se encontrar sugeridos por uma AI que sugeriu, inclusive, a frase pelas quais elas se interessaram e as fotos pelas quais elas se conheceram, e a pessoa vai ter... É quase um encontro surpresa. É um date Kinder Ovo. Eu estou muito chocado com isso. Você vai chegar e abre lá a surpresa. Tcharam! Gente, mas vai aumentar a taxa de sucesso, acho que é isso, né? Ah, vai aumentar a taxa de atração, né? Agora, de retenção, a gente vai ter problema de churn. Tenho certeza que vai ter problema de churn. Olha, você que está buscando o amor, não estava preocupado com churn. Camila, explica para eles o que seria o churn. Churn nada mais é que o momento em que a pessoa decide desistir do seu produto. Então, por exemplo, sabe aquele, sei lá, aquela roupa que você comprou e aí você não gostou, você devolve? Isso entra como churn, ou seja, você se interessou, você se atraiu por aquilo, mas aquilo não foi capaz de te atrair permanentemente. Então, por que a gente está fazendo esse comparativo? Porque, bom, se a IA te ajuda a se apresentar melhor sobre vários aspectos, a tendência é que você consiga mais match. Mas, para que o match de fato aconteça e para que você evolua esse relacionamento, você realmente precisa ser interessante. Porque se você não for interessante, ferrou. Tem uma frase muito boa, que aí gera churn. Se você não for interessante, aí é churn, porque ele se atraiu por você, ele gostou ali, mas o seu papo não engajou o suficiente para ele permanecer. Olha, eu acho que a partir de hoje você deveria colocar assim, olha, você tem até sete dias úteis para devolver nosso encontro, para desistir do match sem nenhum tipo de dano. Exato. Ou ressentimento. Porque a pessoa vai ter que fazer tudo pela IA e chega na hora ela tem que se virar sozinha. Eu espero que ela se vire sozinha na hora. Total. Gente, eu adorei essa notícia. Estou um pouco chocado, mas adorei. Sim. E tem uma frase muito boa que vai ajudar a gente a ilustrar um pouco isso, que é Um marketing excelente destrói produtos horríveis. Então, assim, para além de se preocupar com a foto e com a frase que você vai postar, é importante que você seja um produto muito bom para que, de fato, as pessoas comprem ele no final das contas. Então, eu acho que essa inteligência artificial ajuda muito na parte do marketing, mas o produto, aí é você que vai ter que se preocupar mesmo. Mas eu adorei esse teu recorte. Sabe por quê? Porque as IAs fazem muitas coisas hoje. E eu vejo muitas pessoas usando muito bem as IAs, mas eu também vejo muitas pessoas usando somente as IAs. E eu já passei por isso. Eu já fiz essa pergunta para uma pessoa que eu falei assim, Anjo, mas se 100% do que você faz ou fez foi IAI, desculpa a sinceridade, mas o que você vai fazer? Sim, total. Qual é a parte que vai ser você e não ela? Por que que eu... Assim, é até meio rude falar isso, mas por que eu precisaria de você aqui? Imagina que fiasco você chega e você é uma decepção. Só a IA e funciona. Não, com certeza. Porque vai ser uma quebra de expectativa maior ainda, né? Você se apaixonou pelo que a inteligência artificial te proporcionou e não pela essência do negócio. Eita, vai ser bem mais difícil dar o match. Vai. Não, o match no teclado vai ser ótimo. Agora, na vida real ali, filho, o problema vem. O problema, ele vem. Mas se você acha, Hans, que a gente para por aí, você está muito enganado. Eita. Mas antes de falar da próxima notícia, eu estou aqui perdidindo as câmeras, né? Mas vamos para a minha câmera, que eu tenho a câmera. Seguinte, se você está gostando desse conteúdo, se você se interessa por conteúdo de tecnologia, negócios e etc, olha, eu tenho uma oportunidade incrível para você, que é você pode testar os nossos produtos, os nossos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, gratuitamente. É isso mesmo. Você não tem nenhum tipo de compromisso financeiro. Você quer dar uma testada? Quer ver como é a plataforma? Quer ver como são os nossos conteúdos? Zero problema. Você pode clicar aqui nos links da descrição, fazer a sua inscrição normalmente, e você vai ganhar acesso a um trial, uma experimentação do que é o nosso curso. Aí você vai estar mais embasado para tomar uma decisão, se você continua com a gente ou não. Mas eu tenho certeza que se for pela qualidade da nossa plataforma, conteúdo, você vai decidir ficar. Beleza? Mas agora vamos para as fofoca aqui. Está todo mundo aqui pela fofoca. Eu estou pela fofoca. Eu estou sempre pela fofoca. Eu amo. Vamos para... Não, essa, gente, me deixou muito impressionada. Porque eu nunca imaginei que a gente chegaria nesse nível de sofisticação. Que é, agora, Hans, nós temos cyber-ataques acústicos. E aí você pode estar se perguntando, Camila, o que seria um cyber-ataque acústico? Gente, sabe o que isso é? É nada mais é que você digitando bonitinho as suas coisas, as suas senhas, os seus dados pessoais, os seus dados de cartão de crédito. E o sistema consegue identificar o que você está digitando pelo som do teclado. Não, sério. Eu fiquei chocado. Quando eu li a notícia assim, cyber-ataque acústico, sabe o que eu imaginei? Ah, mas as coisas estão nos ouvindo. É óbvio que elas estão nos ouvindo. Eu fico impressionado com as pessoas com algumas coisas que elas ficam chocadas e não era para estar. Você fala, rei Siri, responde você. Você fala, Alexa, ele te responde. É óbvio que ele te ouve o tempo todo. Como é que ele vai saber a hora que você vai falar isso? Ou você acha que ele só abre o ouvido quando você vai falar? É óbvio que não, ele tem que te ouvir o tempo todo para que quando você fala isso, ele responda. Então, assim, gente, vamos lá. Sem fazer alar de onde não precisa. Quando você falou cyber-ataque acústico, eu falei, ah, vão invadir e vão ouvir tudo que você fala com alguém, vão ouvir. Pelo som do teclado, eu fiquei chocado. Demais. Eu nem imaginava que isso seria possível, assim, no auge da minha ignorância. Eu não achava que isso era humanamente possível de ser realizado. Não, e mais de 90% de precisão, né? É, mais de... São 95% de precisão. Ele sabe a tecla que você botou pelo som que sai do momento que você aperta. Exato. E quando essa condução... E quando, por exemplo, por uma chamada de zoom, que aí você precisa digitar alguma coisa, etc., a taxa de precisão cai, tá, gente? Mas para 93%, tipo assim, ainda é muito alto, cara. 93%. É alto demais, é surreal. E sabe o que eles trazem também, Hans? Que nós temos métodos de prevenção. Ufa. Temos métodos de prevenção. Então, esses investigadores sugerem métodos como... Não, esse aqui para mim foi bizarro. Desculpa, gente, mas é difícil. Você tem que usar diferentes ritmos de escrita. Então, assim, você está aqui, você costuma digitar assim? Tenta digitar... Gente, é mais uma coisa para você pensar, gente. Pelo amor de santo Cristo. Sabe o que eu acho? Acho que a gente tem que meter uma playlist e começar a digitar no ritmo da playlist. Bota ela variada. Agora bem rock and roll. Agora numa valsinha. No ritmo de funk. Porque, assim, não sei mais, gente. Não sei mais o que fazer. Aí, além disso, tem também, Hans? Mais? Se você, assim, não estou tão afim de fazer uma digitação diferente, está errado. Deveria. Mas temos outras coisas complementares. Como, por exemplo, autenticações biométricas. Então, ao invés de você ficar usando senha para as coisas, usar biometria, né? O que, às vezes, é meio difícil no próprio computador. Porque aí você precisa usar a senha. E também... Ah, essa daqui, para mim, eu odeio. Mas, enfim. Senhas geradas aleatoriamente por softwares especializadas. Gente, não dá. Mentira, tem que dar. Mas, assim, para um humano comum, como todos nós, cara, aquelas senhas são muito complexas. Como é que eu faço para lembrar? Nossa, nem me fala. E quando eu erro a senha, aí eu crio uma senha nova, ele fala. Não pode repetir a senha. Mas ela estava errada. Como é que... Ah! Imagina se a senha for... Assim, eu entendo. Fazer uma senha randômica. Ela é mais difícil, etc. Mas, para mim, assim, ser biométrico tende a ser o futuro. Não pode ser por voz, porque voz você recria em AI. Sim. Eu não sei o quando vão conseguir pegar a tua retina e recriar alguma coisa assim. Porque o rosto, não sei. Não duvido de mais nada. Mas, eu fiquei muito impressionado com esse ataque acústico. E acho que a gente volta a uma coisa que a gente debateu no último episódio, Cami. Que é, quais são os profissionais que vão cuidar de uma coisa dessa? Para quem você liga, Cami? Olha, eu descobri que eu estou sofrendo um ataque hacker acústico. Que loucura. E eu não consigo não pensar num monte de hacker sentado em roda com um violãozinho. Atacando pessoas. Acústico, eu lembrei muito de música. Hackerzinho, violão. Não sabe uma coisa assim. Não, eu não consegui não pensar nisso. É real. Não, mas é sério. Para quem você liga se você estiver sob suspeita de um ataque acústico? É sério, tipo... Loucura. Quem são as pessoas que estão prontas? Alguém aí, por favor, coloque aqui no chat. Eu sou especializado anti-ataque acústico. Não, eu estou zoando, Cami. Eu estou rindo de nervoso. Não, mas isso abre uma brecha do quanto a gente tem que preparar profissionais preparados para se adaptarem a coisas tão loucas quanto um ataque acústico. Isso porque a pessoa vai sair dali e dá um match com alguém que ela nem sabe pelo Tinder. Que ótimo. Gente. Olha, é loucura atrás de doideira. Mas isso que você trouxe é muito bom, Hans, porque traz um aspecto muito importante do mercado de trabalho, exigido pelo mercado de trabalho, que é a flexibilidade. A sua capacidade de se adaptar frente a novos cenários. Então, por exemplo, o que você precisa entender é que o profissional técnico que você é hoje não vai ser o mesmo profissional técnico que você vai ser daqui a alguns anos. Então, mais importante do que você super entender sobre todas as capacidades técnicas no momento zero, é a sua capacidade de conseguir se adaptar e aprender muito rápido. Porque isso é algo fundamental. Nossa. Não. Total, acho que o profissional do futuro, o multitask, ele passa muito por se atualizar. Que é um dos nossos grandes desafios, né? Que é uma das vantagens da gente trabalhar digitalmente. É poder atualizar esse tipo de coisa. Mas, enfim, fica o choque aí, por favor. Atentos às novidades, inclusive algumas novidades meio loucas, como ataques acústicos. Sim. E olha, gente, tem uma notícia triste. Tá acabando. Ah, não. Droga. Mas a boa notícia é que temos muito mais pela frente. Toda semana, três vezes na semana, estaremos aqui juntinhos. Então, se você não se inscreveu no canal, esse é o seu momento de não só se inscrever, mas ativar o sininho para acompanhar os próximos plantões tech. Hans, muito obrigada pela sua presença. Obrigado você pelo convite. Você que ainda não curtiu, por favor, curta isso e faça o seguinte. Manda para alguém que está precisando dessa ajuda do Tinder. Porque aqui a gente só falou de um lado, mas tem gente que talvez precise da ajuda. Então, manda para aquele seu amigo, sua amiga, que precisa de uma forcinha. Aí fica a recomendação do conteúdo. Perfeito. Principalmente se você sabe que ele é um bom produto, ele só não sabe se vender. Aí essa ferramenta vai ser excelente. Olha aí. Para os resultados dele. É isso. Eu ainda estou com um hacker acústico na cabeça. Está difícil. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Proteger dado é um... Caso sério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.